Preso, acusado de matar travesti depois de bebedeira e briga na casa da vítima. Maicon Leão traz agora mais informações ao vivo pra gente. Boa tarde. Oi Luciana, boa tarde pra você, pro Joia Devar, pra quem tá em casa. Pois é, esse crime aconteceu na noite do dia 5 pro dia 6 de outubro, ou seja, mais ou menos uns 10 dias. A polícia conseguiu apurar, descobriu que naquela noite, junto com o Ronaldo Antônio Gonçalves, de 46 anos, o travesti morto, estavam o outro amigo e o suspeito do crime, Jales Pires Borges, filho de 30 anos. O que aconteceu naquela noite, Luciana? Os três amigos estavam em casa, bebendo, segundo a polícia civil, também usando drogas. Por volta das 11 horas da noite, esse amigo foi embora e deixou o Ronaldo junto com o Jales. Eles teriam ido pro quarto e lá dentro se desentenderam, começaram a confusão. O Jales disse ao delegado que se desentendeu com o Ronaldo e começou a bater nele com soco. Nisso, o Ronaldo acabou caindo próximo à cama e então o Jales foi lá e estrangulou o Ronaldo até a morte. Quem explica pra gente tudo o que aconteceu nesse caso e como que a polícia chegou até o suspeito é o delegado Francisco Costa, que está à frente dessa investigação. Muito boa tarde, delegado. O Jales mesmo se apresentou quatro dias depois? Como que foi? Boa tarde a todos, exatamente. O Jales, já no local dos fatos, a gente já tinha informação de que o Jales seria o autor desse homicídio. A gente diligenciou, inclusive estava diligenciando antes de ele se apresentar, mas na quinta-feira ele acabou se apresentando e a gente já havia pedido o mandato de prisão pra ele pro Poder Judiciário e ele acabou sendo preso aqui na delegacia de homicídios. Ele explicou o que motivou essa briga, o que aconteceu naquela noite? Na verdade, ele passou o dia todo de sábado usando droga, ele é dependente químico, ele usa cocaína. E por volta das oito horas ele foi até a casa do Ronaldo, onde ele estava bebendo com um amigo ali na área externa. Ele se juntou a esses amigos e ficou bebendo ali por volta, até que onze horas da noite, esse amigo foi embora. Ele e o Ronaldo foram pro quarto, eles tiveram relações sexuais e por volta das três, quatro horas da manhã, o Jales queria ir embora da casa, mas a vítima disse que ele não iria embora, ele meio que proibiu a vítima de ir embora da casa. Isso acabou deixando o Jales irritado, ele começou a agredir a vítima violentamente, com vários socos no rosto. A vítima caiu nas proximidades da cama, meio que desfalecido, mas ainda com vida. Nesse momento o Jales montou em cima da vítima e acabou esganando ela até a morte. Delegado, na época do crime, naquela semana, surgiu-se a especularização de que a vítima teria sido morta por conta de dinheiro. Ele tinha recebido de uma venda, se eu não me engano, de uma chacra. Essa informação procede? Havia realmente essa linha investigativa no dia dos fatos, que ele realmente recebia um dinheiro na venda de uma chacra, mas não ficou comprovada essa motivação, essa linha durante a investigação. O que aconteceu foi um crime de ímpeto mesmo, na verdade o uso exagerado de bebida e de droga acabou motivando esse crime grave. Delegado, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Jorge Deval, Luciana, o Jales deve continuar preso aqui na Delegacia de Capturas pelos próximos 30 dias. É um mandado de prisão temporária, mas o delegado deve pedir um mandado de prisão preventiva. Ele que ainda não tinha passagens pela polícia. Jorge Deval, Luciana. Obrigado pela participação de vocês, parabéns à polícia.